O que é o Senhor? 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 Olha esse arranjo, meus amores, que lindo, maravilhoso, olha as lembrancinhas, meus amores, aqui são água benta, que lindo, parabéns coordenadora Cristina, um abraço minha querida. E essa decoração maravilhosa, meus amores, eu não deixaria de compartilhar com vocês, um abraço para a Roseane, parabéns pelo trabalho minha querida. Olha, meus amores, tudo simples, mas preparado com muito carinho, olha esse cantinho, meus amores, para tirar foto também, né meus amores? Olha que lindo, meus amores, quanto carinho, olha essas plantinhas, meus amores. Aqui já está todo o salão preparado para a recepção. E é isso aí, meus amores. Se você gostou, se você gostou, desde já, deixa seu like, curte, comenta, compartilha. E vamos lá para o vídeo. Deus, bem Espírito, meu Deus, bem Espírito, sobre nós, sobre a irmã, amém. Queremos contar aqui um pouco da nossa história. O padre Luiz Memper administrava uma superparóquia com onze capelas ativas. Para um homem só, não havia condições de estar presente semanalmente nessas capelas. Foi então que Deus trouxe operárias da congregação Santa Teresinha, que acabava de se instalar na capela Santa Teresinha do Rubal. Elas agiam com muito amor e dedicação. Realizavam celebração da palavra e criavam dinâmica para o bem da nossa capela. Alguns grupos e pastorais já existiam, como o apostolado da oração, a catequese e o grupo de jovens. Em 1997, as irmãs Teresinhas iniciaram um grupo de partilha da palavra, sentados em montes comuns sem recosto. Lá estavam alguns que aqui hoje ainda estão. Este encontro foi crescendo e ainda sem nome próprio e sem identidade definida. O padre Luiz Memper já não estava mais com a saúde ativa. A perna já incomodava. As irmãs já estavam com novas missões pelo mundo afora. E a hora da despedida chegou. E foi pela boca da irmã Genalva a frase O Espírito Santo então estava a tomar direção deste grupo de partilha. E dentre alguns destes, participamos a convite de um seminário de vida no Espírito Santo pelo grupo Renascer do Espírito. E foi lá entregue àqueles jovens a identidade desse grupo. Um grupo de oração carismática ainda sem nome. Formando a equipe, precisávamos de um nome. E durante a oração carismática, após o silêncio, o Espírito Santo falou pela boca de um cérebro. De uma planta que pegava fogo, mas não queimava. E a uma só voz surge, Sarsardente. O grupo de oração Sarsardente serve a Deus na Igreja Católica pelo movimento eclesial da renovação carismática. O seu serviço é atrair as pessoas a servirem a Igreja passando pelo querido. Durante todo esse tempo, foram oferecidas a esta comunidade vários retiros, seminários, aprofundamentos, experiências de orações, incendeias jovens em escola, louvores nas ruas, vigílias, passeios, encontro com Deus, encontro com os outros, encontro comigo mesmo e muitas, muitas atividades. Foram feitas pelo poder do Espírito, milagres, curas, libertações, ação e perdão. A manifestação do Espírito nos traz até aqui. E todos estes servos estão servindo a Igreja dentro de grupos, pastorais e movimentos. E todos estes servos estão servindo a Igreja. a Igreja. Sim, na que? Foram feitas pelo Espírito. Foi a Tua presença. Foi a Tua presença. Que nos trouxe aqui, Senhor. Que nos trouxe aqui, Senhor. Da Tua glória. Que nos trouxe aqui, Senhor. E a Tua glória. Não podemos ficar de pé Mostra quem tu és Vem nos visitar Nos fazer queimar De novo Mais uma vez ainda Estou ligado e queria chamar todos os membros Que estão com a camisa para frente Que estão com a camisa para frente Que estão com a camisa para frente Muita felicidade 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 Obrigado.